Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir a série The Witcher, e aqui no Budog Nerd vai rolar uma análise com spoilers dessa série. Fica ligado aí! Bom, e antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e já clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E avisando já que esse é um vídeo com spoilers. Então a gente recomenda esse vídeo pra quem já assistiu a série The Witcher, ou não se importa em saber dos acontecimentos antes de assistir a série. Bom, galera, vamos então comentar sobre a série, né? Essa série que tá bem badalada, a série nova do Netflix, baseada na obra do Andrei Sapkowski, né? Que é o cara que escreveu e inventou o personagem Geralt de Rivia, que é um bruxo ali, basicamente um caçador de monstros solitário, né? Ele é um cara badass, assim, matador de criaturas, que inicialmente ele não é vinculado a nenhum país e nenhum reino. Ele é tipo um freelancer. É, e o Sapkowski, que é o autor dos livros, né? Ele é chamado por muitas pessoas, muitos fãs aí, como Tolkien polonês, né? E ele escreveu bastante coisas sobre o Geralt. E os primeiros textos são basicamente, ali, contos sobre a história do Geralt de Rivia. E aí a galera adorou tanto que o autor acabou seguindo e escrevendo mais coisas aí desse universo. E aí o Sapkowski comentou que como que surgiu a ideia de criar o Geralt, né? Esse bruxo, o BDS, o castador de monstros, né? Ele comentou que nas histórias de fantasia, ele sempre foi fã de escritos de fantasia, né? Sempre tinha ali os cavaleiros que defendiam o reino. Aí tinha os fazendeiros que cuidavam das plantações, os sapateiros que faziam sapatos e assim por diante. Mas aí ele disse o que aconteceria se um monstro atacasse um reino, né? Os cavaleiros, na verdade, estão acostumados a defender o reino de ataques de outros exércitos, né? Então, por que não chamar um especialista, um cara que é especializado em matar monstros, né? E aí que surge a figura do bruxo e vem o Geralt, né? E a história, assim, fez tanto sucesso que surgiram, inclusive, os jogos baseados aí no Geralt, né? E tem muita gente, inclusive, que conhece o personagem mais dos jogos do que dos livros. Mas o autor dos livros não curte tanto assim os jogos. É, agora, já na série do Netflix, ele tem um envolvimento muito maior, né? Inclusive, ele se encontrou com a equipe de produção da série em vários momentos ao longo da produção dessa primeira temporada e ele aparece nos créditos como consultor criativo, né? Até numa entrevista ele brinca dizendo que o papel dele como consultor aqui da série seria garantir que o Ed Sheeran não cantasse em nenhum dos episódios dessa temporada. Meio dando uma alfinetada ali no Game of Thrones. E essa é uma série com roteiro bem caprichado, bem desenvolvido, porém, dá pra gente perceber, assim, muita diferença entre ali a história contada nos livros e o roteiro aqui dessa série. É, a gente tem várias diferenças ali. Tem acontecimentos que ocorrem ali de maneira diferente nos livros, nos contos e nos romances, né? Personagens que aparecem em momentos diferentes, personagens que têm papéis diferentes em algumas situações, né? Então tem várias diferenças, mas a gente entende aqui o trabalho da produção e do roteiro aqui de tentar costurar esses vários contos, várias histórias e narrativas numa história mais contínua, né? Pra fazer essa primeira temporada como se fosse uma aventura só, né? Mas isso acaba prejudicando um pouco alguns personagens que não são tão desenvolvidos aqui nessa temporada, né? A gente fica com vontade de saber muito mais de alguns personagens. Então a gente fica meio que na torcida de que a série aborde algumas dessas histórias nas próximas temporadas. É, já os três personagens principais que a gente vê aqui, né? O Geralt e a Yennefer e a Ciri têm realmente muito mais tempo de tela, né? E aqui eles podem ser considerados como parte, cada um deles, de um núcleo narrativo independente, né? Inclusive, o roteiro estrutura a história aqui de maneira que cada personagem tem uma linha temporal separada também, né? É, só que aqui a gente tem um desequilíbrio bem grande, né? Então, assim, a gente tem todo o arco do Geralt que demora, assim, anos, né? Da vida dele ali, mostrando como é que é ser bruxo ali nesse universo. A história da Yennefer também, assim, é construída em anos, toda parte ali, de todo o sofrimento dela com a aparência até ela se transformar naquela super feiticeira. E da Ciri já é um pequeno espaço de tempo. Ele é muito focado naquela fuga dela, né? É, a Ciri realmente acaba sendo a personagem menos desenvolvida nessa primeira temporada, mas a gente que conhece a história da Ciri sabe que ela tem muito potencial pra aparecer mais numa segunda temporada, então provavelmente a série vai explorar mais essa personagem e a gente vai ver muito mais o desenvolvimento da Ciri agora, a partir de agora, na série, né? Foi. O que a gente viu desses personagens até agora? Então, o Geralt, né, que é, assim, o top-top da série, o que a gente viu, assim, ele é carregado de cicatrizes, assim, tanto na parte física, de todas as aventuras e desafios, mas tem cicatrizes emocionais fortes ali, né? Então, assim, toda parte ali dele ser marginalizado e rechaçado ali por toda a sociedade, a gente sabe que tem um peso imenso pra ele. Eu acho legal como a série realmente consegue refletir e adaptar bem esse peso do personagem, né? Porque ele, na verdade, ele é um matador de monstros que faz isso por dinheiro, né? É a profissão dele, mas mesmo assim ele mantém valores importantíssimos, mantém a honra, a lealdade a quem contratou ele, a lealdade a alguns objetivos que ele vê ali como importantes, né? E olha que ele é seduzido várias vezes pra ceder, mas mesmo assim ele se mantém fiel ao que ele acredita, né? E, na verdade, se a gente pensar bem, ele age como se ele fosse realmente um cavaleiro leal, um cavaleiro clássico ali, um paladino na sociedade medieval, mas, por outro lado, nesse caso aqui a sociedade não considera ele assim, né? E falando em sedução, aqui a gente tem a Yennefer. Meu Deus! O que que é a construção dessa personagem? Pra mim, assim, é um dos pontos mais incríveis aqui dessa série. A gente mergulha em todo o sofrimento ali dela, jovem, sendo rejeitada pela aparência, toda a parte de sofrimento, toda a parte de canalização ali, daquela energia, daquele caos todo, até ela se tornar essa feiticeira. Então, eu achei, assim, ó, incrível. É, tudo isso culmina com aquele episódio final em que ela realmente canaliza a energia dela, o sofrimento dela ao longo de toda a história de vida dela, transforma esse caos, esse sofrimento em um poder devastador ali. Então, é um episódio sensacional que mostra bastante a evolução dessa personagem, né? E a história ali de guerra entre Sintra e Nifgaard também eu achei bem interessante. É, a gente vê toda a preparação ali, o ataque de Nifgaard, né? A preparação do reino de Sintra, né? As tretas ali internas todas. A gente vê os lados da rainha, que ela realmente não é uma figura santa, mas também não é uma figura diabólica. E a gente vê muito essa dinâmica ali acontecendo a partir do ataque ali de Nifgaard. Inclusive, o declínio da família real, a morte da rainha Calante e a fuga da Ciri. Pois é, a questão ali do começo da história da Ciri eu achei bem interessante. Acho que toda a parte ali dela ter que se virar sozinha, ter que fugir, e aí ela começa a descobrir os poderes, eu achei super interessante. Só o único problema é que eu acho que ficou muito nessa fuga. Acho que acabou ficando um pouquinho repetitiva ao longo dos episódios. É, até porque se a gente comparar a linha temporal e o desenvolvimento do arco dos personagens, ou do Geralt, a gente tem uma linha temporal grande, a da Yannifer grande, e da Ciri realmente ficou focada ali na fuga, né? Então a gente tem um desenvolvimento da personagem aquém do que a gente sabe que a personagem promete a partir de agora, né? E as atuações aqui, de maneira geral, estão muito boas. A gente tem aqui o Henry Cavill, como o Geralt de Rívia, que pra mim tá assim, incrível, tá excelente. É, inclusive ele disse que é bem fã dos games, e ele é muito fã de videogame, pelo que ele falou, né? Ele disse que prefere às vezes ficar sozinho em casa jogando videogame, porque ele acha que é mais divertido do que sair, né? Ah, eu achei assim, que ele conseguiu passar todo aquele personagem honrado, forte, que aparece tanto ali nas histórias dos livros quanto nos games. A gente vê em diversas mídias esse personagem, e a atuação dele conseguiu realmente representar tanto o livro quanto os games. Então assim, tá de parabéns. E outra atuação que tá muito boa, inclusive espetacular, rouba bastante a cena, é a da Anya Chalota, que faz a Yennefer, e realmente o roteiro dá bastante espaço pra ela desenvolver a personagem, e ela faz uso desse espaço, né? Ela realmente rouba várias cenas aqui, a gente vê uma personagem que evolui, e a atriz eu acho que reflete muito bem isso. Exato, acho que esse ponto aqui é muito bom. Além de toda a atuação, ela utilizar esse espaço que ela tem, acho que o roteiro conseguiu mostrar essa evolução, e isso transformou todo o arco da Yennefer num arco muito rico. É, e a Freya Allan também mostrou pouco aqui como o Ciri, né? Mas realmente o roteiro deu pouco espaço pra ela. Ela tem mais cenas ali de surpresa, de horror, e ela acaba fazendo aquelas caras ali. Eu quero ver mais dessa atriz a partir de agora, quando eu acho que a personagem vai ter mais espaço. Eu também. Eu quero ver muito mais dela numa próxima temporada, porque até agora ficou meio picolé de chuchu. É, e o Joey Betty aqui aparece bastante, ele é o Jasker, né? O Dandelion, o bardo que acompanha o Geralt nas aventuras dele, e canta as conquistas do Geralt, né? Inclusive ele funciona aqui meio como um alívio cômico, né? Ele não para quieto um minuto, né? É, e eu vou te dizer assim, a voz dele é realmente muito bonita, e eu acho que as músicas ali, as canções, elas trazem uma sensação muito gostosa quando a gente tá assistindo a série. E a outra que tá muito bem é a Jory May, como a Rainha Calante, né? Ela traz uma atuação bem intensa aqui. Eu gostei dessa personagem nessa temporada, viu? É, e outros vários atores aqui estão muito bem, mas a gente conseguiu perceber também algumas atuações bem mais fracas. Por sorte, são personagens um pouco mais irrelevantes, então acabaram não atrapalhando muito. E o trabalho de direção eu achei bem competente aqui, a gente tem algumas coreografias de luta aqui que estão sensacionais. Logo no primeiro episódio, a gente tem uma luta com um plano sequência que eu achei sensacional, né? E o trabalho de fotografia aqui tá bem bom, e eu vou te dizer que deu pra perceber em várias cenas, assim, que ele foi bem inspirado também nos games. Mas, por outro lado, poderia ter rolado um retoque, uma atenção especial em uma outra cena, né? A gente tem algumas cenas ali, por exemplo, na floresta, que a gente vê que ficou uma saturação meio carregada, um pouco artificial. Algumas cenas com os dragões também, eu achei os dragões não tão bem trabalhados, mas isso também pode ter a ver um pouco com um orçamento limitado pra alguns episódios, né? Agora, a trilha sonora tá, assim, excelente. A gente tem diversas músicas, uma trilha bem variada, e que marcam bastante várias situações. E isso, assim, eu achei que foi um trabalho impecável, e assim, dá a sensação de que realmente a gente tá vendo uma grande produção. É, é uma boa série, né? Que tem alguns momentos ali memoráveis, e baseado numa história, num universo ali que a gente gosta demais, né? Tem um outro problema, mas é uma das séries que eu mais tô esperando a próxima temporada agora. Então, a nossa nota final pra série The Witcher é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5, e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí